Olá, Hypers! Tudo bem com vocês? A Hype Gang na área. E no vídeo de hoje, vou trazer um projeto muito foda aqui no canal pra vocês. Rapaziada, um amigo meu acabou de trocar o carro. Ele tinha um up, tinha um upstage 3. Eu já gravei pro canal. É o Japa Lada com V, um brother meu. E aí é o seguinte, o homem me brota com uma BMW 320 animal. Animal, animal. Só mostrar pra vocês. O setup desse carro, meu, tá incrível. Sem dúvidas, é a 320 mais linda que eu já vi. E que eu tenho certeza que é uma das mais lindas que vocês já viram também. Irmão, o cara modificou tudo. Pra não falar assim, o que vocês vão ver agora é uma M3. O bagulho tá M3 do pé à cabeça. Só tá faltando o volante. Ficou muito zica, envelopada. Aqui é uma coisa que eu curto demais. A plotagem, né? O Potter. De uma cor também que não poderia ficar melhor. E, meu, é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreva aí. Siga lá no Instagram, arroba o canal Hype Gang oficial pra dar uma força rumo a 50k, gente, tá? Vamos que vamos, rapaziada. Com 13 mil inscritos. Então deixa o like pra nós, se inscreva aí no canal. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Já, pô. Antes de eu mostrar o seguinte. Ó, safado. Brotou, falei. Falei, esse é um amigo meu. Lá da Convê, que vocês já conhecem. Tinha o Up e agora tá disso. E a saudade do Up ficou? Ah, nem quero saber, imagina. Ai, que bicho foda, mano. Brotou com isso aqui, não quer nem saber de Upzinho. Mas é isso, rapaz. E 3, 2, 1, sem mais serimônia. Olha isso aqui. Irmão do céu. Tomei esse 360 zica pra vocês. Olha essa 320, meu irmão. É ou não é a coisa mais linda que você tá vendo hoje? Mano, essa é uma 320. Acho que ela é 2016. E olha isso. Todo kit M, mano. Assim é massa. Roda da M3. Todos os kits, pode ver. Para-choque. Para-lama. Mano, retrovisorzinho dela. Para-choque traseiro. Lanterna dela tá muito massa. Já dá uma chave aí. Olha isso. Mano do céu. Que bagulho massa. Lanterna. O aero. Saída de escape. Olha esse para-choque traseiro. Mano, não sei nem por onde começar, rapaziada. Vamos começar pela traseira aqui. O Sam pra vocês. Vamos fazer um vídeo, assim, batendo papo com o Japa. É bem de boa, assim. Não muito formal, mas um bagulho mais solto. É ou não é a 320 mais linda que vocês já viram, mano? Olha isso. Na real. Olha que conjunto massa. Ficou agressivo, né? Ficou aquela traseira quadradona. Curtiu, né, Japa? Fala sério, mano. 320. Você tinha vontade de ter, assim, ela comum, básica assim? Ou essa aqui, na hora que você viu desse jeito, montadinha? Mano, nunca tive, velho. Não tinha mesmo? Aí, a hora que o amigo... Era do amigo meu, né? Daí eu comprei. A hora que ele mandou pro pastorinho, eu fui ver ela. Só que até então nem tinha interesse. Eu queria um áudiozinho ou um jeto. Aí, a hora que eu vi, apaixonei, né, bichão? Que realmente, mano, é diferente. E eu já tinha visto esse carro por vídeo, por foto. Inclusive, vou deixar o Instagram lá na descrição, rapaziada. É F3... É o F... F30, né? F30, Red... É isso. Red Z. Esse é o Insta. Segue lá. Eu já tinha visto esse carro por foto. Mas, assim, a olho nu, mano. O bagulho é... Assim, é surreal. Uma das coisas, assim, que mais me chamou a atenção. Assim, fora o fato da cor e esse contraste preto com esse vermelho. É um vinho, o que que era, mano? É uma cor muito legal. É um vermelho, cromo e fosco, acho que fala aí. Vermelho, cromo e fosco. É, ele é um vermelho fosco. Vocês podem ver. Assim, mas um charme que eu achei, Japa, é esse aqui, velho. Fala a verdade, sim. Isso aqui, mano. Eu achei, mano. Olhando ela de perfil, é o que dá um creme, velho. Olha isso aqui, tipo, você olhando o vídeo. Esse paralama, mano, matou a pau. Eu vi agora... Aí, gente, eu cheguei lá no Japa. Na hora que eu vi, assim, de lado, falei... Nossa, mano, mas tá muito diferente o bagulho. Porque, mano, olha o tanto que muda, velho. Nossa, é agressivo demais. Aí, uma das coisas que o Japa curtiu demais é a partir de freio dela. Você tá apaixonado, mano. Ele não cansa de ver. Olha que foda. E o tamanho do freio, mano. Olha só. Roda M3. Nossa, mano. Ô, sensacional. Você é louco. Esse freio não é, assim, pra ver, o grande, assim, né? Não. É... Tudo trocado, também, o freio dela. Cara... Ficou muito da hora, mano. Muito da hora. Olha isso. Desconfisado, velho. Olha isso. Top, hein? Roda Black Piano. Que tamanho que é, mano? 19. 2, 3, 5, 35, 19. Atrás é maior, né, ou não? Não. Mesma coisa? Deixa eu ver. É 2, 3, 5. É a mesma coisa. Eu já achava que atrás, às vezes, poderia ser maior. Porque tração traseira... Mas olha que bonito. Aí, como eu falei pra vocês, para-lama M3. Nossa, muito linda. Liga aí, mano. Olha esse carro de frente. Nossa. Isso é louco. Para-choque M3. Olha que louco, mano. Esse para-choque. Top, top, top. Com Black Piano nas pontas. Assim, nossa. Muito legal. Olha. Saídinha do jato d'água. Simbolozão. Top demais. Black Piano no teto. Não, não. Ah, esse... Nossa. Agora que eu vi, mano. Pior que é mesmo. Tá meio sujo, né, velho? Aham. Não tem nem um cebá, mas... Olha isso. Agora focou. Caralho, achei que era Black Piano, mano. É mesmo. Retrovisor, tudo é... Tudo é fibra, velho. Nossa. Que top. Olha só, parceiro. Cloninha. Aí, é para-lama. Para-choque. No meio aqui, também. Esse spoiler, assim. É tudo... Tudo M3, né? Atrás, para-choque. Essa era aqui. Bonita, hein? Era de fibra também. Muito da hora. Muito louco, mano. Plaquinha já no Mercosul. Deu um charme pra ela. Não, não é louco. Isso aqui não tem como sair a placa daquela santinha. Olha esse cap. Kaplowick. Olha isso. Ô, dá uma partida lá já, para a galera ouvir o barulho. Ô, lanterna. Ô, lanterna. Por dentro. Olha isso, meu. Isso aqui foi tudo colocado, né, mano? É. Tudo de fibra. De touch. Nossa. Hum, o cheirinho está gostoso, hein? O cheirinho do Little Tree. A única coisa que o Japa quer fazer aqui, né, Japa? É o volante, você falou, né, mano? É, só falta o volante, né, mano? Para completar tudo, né? Mas, olha, o volante é bonito, mano. Ele já colocou uns detalhezinhos que ficou bem legal, né? Tudo a cara do carro, o volante da M3, né, velho? Não tem jeito. Todos os detalhes em carbono. Mano, olha isso. Olha isso. Olha, se baixou aí, né? Cara, que louco, mano. A altura do chão que a gente fica, que é massa da BMW, né, mano? Não, eu falo assim, parece que você pilota mesmo o bagulho, né, mano? Tipo, é bem embaixo do solo. Nossa, muito da hora, irmão. Pô, que bagulho louco. Olha isso. O cara deixou tudo de fibra, mano. Banquinho, nossa. Nossa, a balaria dela. Banco te abraça. Mostra aí. Esse é o original, né? Esse é o original. Ela tá com quanto já, você falou? 270 e poucos de roda. Nossa. Você é louco. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos dar um rolê agora. Segue lá o Insta dela. A chave do carro também me agrada pra caralho. Mostra aí, mano. Nossa. Outra pegada, né, mano? Deixa eu focar aqui. Você é doido. Não, não tem como, né? Bagulho desse aqui também. O cara não... Deixa o like, se inscreva aí, rapaziada. Segue lá o Insta dela. E deixa nos comentários. O que vocês curtiram desse carro aqui? O que vocês acharam massa desse projeto? Bonito, hein? Bonito. A sensação que dá, assim, com a do body kit, parece que ela, além de ser mais larga, parece que ela ficou mais bicuda, mais comprida, né? É, mas esse é o negócio dela, né? Que o capô, se eu não me engano, o cara falou que mede três dedos a mais de cada lado. Nossa, olha o charme que deu de capô, mano. Olha esse olhandozinho, capuzão grande. Isso é doido. Top demais. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreva aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. Compartilha o nosso vídeo com os amigos, rumo a 50K e é nóis. Tamo junto, valeu, Jafa. Parabéns aí pelo carro, mano. Top demais. Pega mão de upzinho. O irmão dele tá de up agora. E nós tem up também. Deixa o like, escreva aí, é nóis, rapaziada. Beijo, falou pra vocês. Fui. Beijo.